Nara tá aqui gente, ficando. Tô rascando o alho. Minha mãe tá ali lavando os len, tirando oi. Diz um oi aí mãe. Oi pessoal. O que você tá fazendo aí? Preparando a... Os rebus vão fazer uma maionese pra nós. Ah tá. Mas você não disse oi amor? Oi gente maravilhosa. E você disse oi? Eu disse? Não, você começou gravando do nada. Tô brincando disso não. A Duda tá aqui ó. Oi gente maravilhosa. Oi gente maravilhosa. Até o Vitor. E até que fim. Oi gente maravilhosa. Estamos aqui na roça. Começando mais esse vídeo pra vocês. Meu pai colocou fogo aqui na chuarrasqueira. E no fogão ali pra assar carne. Gente deixa eu falar um negócio pra vocês. Eu vou fazer aniversário quarta-feira. Hoje é domingo. Hoje é primeiro né? Dois, segundas, três, quatro. Quer dizer. Hoje é dia primeiro de setembro. E vou fazer aniversário quarta-feira dia quatro. E a Duda vai fazer dia cinco quinta-feira. Então a gente comendou um bolo. E a gente vai cantar um parabéns aqui. Vamos encher umas bexiguinhas. Não vai ser festa. Vai ser só uma comemoraçãozinha. É isso aí. Compramos umas velinhas. E a gente vai estar almoçando e depois vamos fazer isso. Um curtir aqui. Acho que vai ser legal né amor? É. Eu mas a Duda teve essa ideia de comprar o bolo. Aí a gente tava numa loja e o Fabiá falou. Vamos comprar umas bexigas lá também. E umas velas. E a minha sogra também faz dia cinco gente. No mesmo dia que a Duda. Aniversário. Só que aí ela falou assim que não queria nada pra ela. Não. Não queria comemoração. Então é por isso que a gente não vai fazer. Que a gente ia fazer pra todo mundo junto. Mas aí ela não quis. Então por isso não vamos fazer. Não nos julguem. É isso aí. Mas assim. Bolo todo mundo vai comer. Nós aqui. A irmã dela que mora aqui perto. Só que ela não gosta de aparecer. Aí nós todos vamos comer. Amor. Hum. Vai comer na bolacha né? Da a pouco eu não vou almoçar. Mas é. Minha sogra tá aqui preocupada que o almoço vai sair tarde e tal. Eu tô assim. Não. Hoje é domingo. Não me preocupa não. Domingo. Gente conta aqui embaixo. Domingo na sua casa o almoço sai tipo duas, três horas da tarde. Porque lá em casa sempre é assim. Né amor? É. É. Uma hora que nós almoçamos. Três horas. Três horas. No sábado. Gente pra quem não viu o vídeo anterior. A Duda tá aqui. Aqui em casa não. Mas tava lá em casa. Deixa eu agampar assim né. Que vai ficar tudo preto. É. E aí a gente falou que ia vir pra um lugar. E o lugar era pra roça ó. Mas é. Pra tudo conhecer o nome dela. É. Ela gostou eu acho né. Não. Eu ia filmar meu pai. Meu pai tá lá embaixo lá gente ó. E aí Duda o que você tá achando aqui? Muito legal gente. Aqui é bom né. É. Olá Edifinha. E comemoração? Agora? Não. Os meninos. Ah. É comemoração. Contei pro pessoal já. O que? Sim gente. Nós vamos cantar parabéns. Uh. Você mostrou o bolo? Não. Não. Gente o bolo tá muito lindo. Ficou muito legal. Ficou diferente né Duda? Ficou. Oi gente. Olha. Tirei. 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 Gente não é nem meio dia. Não é nem meio dia ó. Não é nem hora do almoço nem almoçou e a Esla vai pular na piscina já. Eu senti um friozinho aqui né amor? É. Sentiu um friozinho de ele. Se não tiver adrenalina tem graça não. Então, vai lá. Dá licença. Espera! Ai, meu Deus! Ela falou, espera. Vai. A Duda, eu queria que esperasse. Vai. Um, dois, três e... Já! É, papai, mas que... É, amor, do Vitor você não ganha, não. Tá gelado, sim, amor. Tá, não? Tá muito gelado, não? Tá gelado, mas tá bom. Tá ruim, não. Gente, ó, o pessoal tá almoçando. E aqui tem arroz e maionese. Lá fora tem carne. Tá gostoso aí? Tá muito bom. A sogra é ótima cozinheira, né? Ótimo. José, fala oi. Oi. Só oi? Só oi. Ou alguma coisa que o meu zé. Oi, gente maravilhosa. Oi, gente maravilhosa. Olha, gente maravilhosa. Oi, gente maravilhosa. Ah, fala igual mesmo. O meu irmão vai comer aí, meu zé? Ah, eu pratico. Ah, haha. Ele é um churrasqueiro, gente. Tudo bem, Marcela? Fala oi. Oi. Você já falou oi, não sei. Tá gostoso? Sim. Tá? Dudu? Oi? Oi. Tá gostoso? Aham. Aqui o Vitor, mas o meu zé tá... Tomando conta do churrasco. Gente, olha o que eu tô colocando pra mim. Só lembrando que minha sogra faz meu anex separado. Eu sou muito chique, porque eu não gosto de tomate. É, faz separado. Tô colocando aqui. Gente, agora já tá tarde. Vai dar três horas. E a gente começou aqui a encher umas bexigas. E vamos cantar nosso parabéns, né, Duda? Sim. Estamos enchendo os balões aqui. É. E vai ficar muito legal. A gente imagina que vai, né? Vamos ver a nossa ideia aqui. Isso vai dar certo. Tá até vermelho. Gente, esse balão é muito difícil encher. Meu Deus. Né, mãe? Ah, eu tô conseguindo. Ah, já foi o lego. Ah, gente. Depois de mais tarde, ela vai nadar. Isso. Um pouquinho, né? É, tô até com a roupa por baixo. É. Tá prevenida já. É. Um outro. Um outro. Gente, olha só as ideias que nós tivemos de fazer, vai ficar muito legal, nossa, a gente tava pensando fazer lá em cima, uma árvore que tem lá, só que ia ficar mais difícil, aí a gente vai fazer aqui e vamos ver se vai ser desse lado pra lá ou desse pra cá, né, vamos ver, vai ficar muito top, diferentão, hein, eu nunca vi isso, é, eu também não, super diferente, gente, eu tô de short aqui, tá, que é o negócio que eu nadei, é, não, não se preocupe não, depois a gente vai nadar de novo, né, eu tinha falado pelo menos, é. Gente, olha que lindo esse bolo, eu encomendei, e os glitterzinhos aqui, ó, é dourado, achei maravilhoso, e agora a gente vai colocar a vela ali e vamos cantar parabéns. Ela colocou a vela, o que vocês acharam? Ficou bem lindo, eu achei. Essa vela é furta-cor, só que ela só, o furta-cor dela só vai funcionar à noite, né, mas tá bom, aí nós duas fazendo 22 anos, e a nossa decoração, ficou super simples, mas é o simples que fica melhor, nossa, também achei, ficou muito lindo. É, só, a hora, eu não tô gostando desse refrigerante aqui, vai tirar? Melhor. Refrida, ela vai pintar, ela vai pintar, tá ficando legal ali, não. Então, gente, já estamos aqui, já, gravando, é, gravando, gravando também, gravando também, mas eu tô mega feliz de tá, é, comemorando, né, o nosso aniversário juntas, com pessoas especiais também, pessoas novas que eu conheci, quero levar pra vida toda e quero ter amizade com vocês também. Muito obrigada, viu? Muito obrigada, Nara, muito obrigada você também, eu gosto demais de vocês, também amo muito vocês, e vocês todos, que essa data se repita muitas e muitas vezes, né? Amém. É. Então, vamos cantar parabéns. Olha, o sol foi embora, aproveita agora. É, aproveita, vem? Tá todo mundo. Ai, tá pagando, tá pagando. Vai, canta aí. Vai, um, dois, três, e... Tchau! Parabéns pra você, nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos, de vida, parabéns pra vocês, essa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Viva, Nara! Viva! Viva, Duda! Viva! Vamos pra juntas, né? Vai ficar essa de lá, um, dois, três, e... Aê! Uh! Vamos comer bolo! Você quer partir? Não, pra partir. Você é a melhor. Nossa, eu ia dizer, tá cheio de coisa, não, tem que ter esse morão. Você quer brigadeiro, Marcela? Eu quero é bom. Eu quero assim. Gente, olha que chique esse brigadeiro, eu achei maravilhoso, assim, esse negócio dourado, Duda. Ah, lindo, eu falei lá no meu canal. É pior, eu peguei de ser. Diferente, né? É. Eu nunca tinha visto, né? Não pega mais não, tá, meu filho? Tô provando, vê que você tem gosto de alguma coisa. Gente, olha só os bastidores, isso aqui é um lençol. É. Aí a vela deu um probleminha também. Mas deu tudo certo no final. Mas deu tudo certo no final. Nossa, foi muito bom. E a gente nem tinha planejado, tipo, vamos fazer isso, 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 né, Duda? É. Decidiu agora. Tudo agora. Olha essa partinha, ó. Só o bolo em si, né, que a gente já tinha planejado já. É, e a gente tava pensando, ah, vamos fazer. Já pensou nós duas fazer? Nossa, ia ser um desastre. Isso, desastrada. Ia ser um desastre total. E eu acho que não vai ter esse negócio de primeiro pedaço, não, né? Que vai ficar aí junto. Tem muita gente especial aqui, não vai ter o primeiro pedaço pra uma pessoa não se achar mais especial que os outros. É, todos são especiais. Nem todo mundo cala, só nós que o que eu tô falando. É. Olha isso, gente. Qual que é o sabor? É leite ninho com morango e brigadeiro. Hum. O primeiro saiu pra mim. Ah, sem graça. No final de contas, o primeiro saiu pro senhor, né? Ai, ai, mas nós não entregamos na mão, então não conta. É, não conta. Esse é o meu. Agora eu vou tirar pra você. Se tira pra todo mundo. Ah, se eu quer fazer aquela coisa de uma andar na boquinha da alta também. Ah, que nada. Assim eu vou ficar com ciúmes. Aí, né? Eu vou ficar com ciúmes, né? Né? E aí? O que será que tu tá achando? Se tá gostoso. Eu acho que nós estamos fazendo esse caso à vontade. Ah, não. Tô falando pro pessoal ali atrás. Ah, gente. Tá bom aí? Tá gostoso. Fala se tá gostoso ou não. Tá? Tipo, não foi nós que fez, não. Mas é importante, né? Falar que você tá gostoso. Nossa, já é a minha boca canta, né? Baixa sim. Dá nada não. Tintin, vamos brindar o bolo. Gente, ó, acabou o encanto. Já tiramos aqui os balões. Agora vai tirar a foto do Thumblr. É. Vai lá no Instagram. Não vamos contar como vai ser a foto. Vai lá no Instagram. Continuar no Instagram, hein? A gente tirou a mesa daqui, ó. Já levou. Gente, agora nós vamos brincar de guerrinha de balão. E depois a gente vai nadar um pouco. Bora lá. Vê o que não vai aprontar aqui. Então vai, Lula. Então bora. É, não pode jogar no Jimmy, não. Tá. Já vai vir correndo de lá, ó. E vai começar a jogar. Então vai, vai. É, não vai, vai, vai. Вера É, não vai. Não graça não. Aos! Aos! O que você faz? Aos! Acabou! Não, não! Aos! O que você faz? Não, não. Aos! 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 Não, 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 não. gente chegamos aqui em casa só para despedir mesmo porque a dúvida já vai já e a gente acabou de falar no canal dela a gente não gravou nem metade do que aconteceu mas gravar as coisas mais importantes foi muito bom gente as partes melhores vocês viram fizeram parte do nosso momento junto é isso a gente conseguiu gravar um pouquinho pra você e muito obrigada por tudo pelo carinho foi maravilhoso vamos ter muito mais momentos assim vai sim se Deus quiser amei então é isso gente deixe seu joinha vou finalizar o vídeo também e beijo beijo tchau gente vocês vão acreditar o que aconteceu foi para a roça né a Duda foi embora tá beleza não aí antes de agora eu já finalizei o vídeo com a Duda não pois é que acontece para você mas vamos contar a Duda foi esqueceu o óculos na roça a gente tava no meio do caminho mais ou menos a gente teve que voltar voltou aí a hora que nós tava chegando lá já falei amor cadê a chave e o controle nós também tinha esquecido aí tinha esquecido porque tinha colocado um banco lá e pegou o banco e colocou a chave atrás da televisão tem lá na roça lá gente aí ainda pegou e beleza aí agora conta não tchau eu esqueci o único celular que a gente tem dentro do carro da Duda e do Victor a gente tá com um celular só gente ó muito tempo que a gente deu prioridade para comprar a câmera aí a gente tá com um celular só há muito tempo agora nós tá sem eles e tipo assim nós tá pretendendo ir lá na casa dele é daqui duas semanas só que assim a gente não sabe se ia daqui duas semanas ou ia só no outro mês mas agora eu acho que já vai daqui duas semanas né pois é ai gente começa lerda é canseira amor é canseira ah não assim fazer o que né agora ficar vendo aqui stories no computador tô aqui no Instagram responder todo mundo pelo computador vou fazer menos stories porque não tem como carregar o computador para mostrar o que eu tô fazendo mas eu sempre faço gente sempre que eu tô só com o computador porque já aconteceu uma vez a gente faz pela webcam nem que for conversando eu faço mas mas é a vida pelo menos não é nada grave né agora eu vou rir para não chorar amor é mas pelo menos não é nada grave como a pessoa esquece o celular no celular você vê por isso você vê que eu tô até caindo você vê que eu tô nem tão ligada assim que eu nem não ainda falei para a dúvida quando você chegar você me avisa eu quis dizer me avisa no whatsapp no whatsapp só tem o celular dá para colocar no computador mas só o celular de ver perto ai que ideia mas tá bom foi isso gente já tinha finalizado voltar a finalizar beijo beijo tchau ai ai só o cinema é só esquecido Não, eu não tô acreditando Eu falei Eu vou te meter no mundo Olha aqui, eu tava Não, não, quase que você foi trollada Eu ia entrar, eu ia entrar Eu fui trollada duas vezes hoje Gente, olha Só que eu vou contar o que aconteceu Gente Quando ele sai pra Duda No Instagram, o tio mentiroso Não, vai pagar não, deixa ela ver Não, não vou pagar Não, não vai não Gente, sabe o que aconteceu Não, vou até mostrar a mensagem no Instagram Pro povo ver que foi verdade Gente, a menina Nós tava lá e a menina viu e falou assim Aqui o celular aqui, ó Aí eu peguei e guardei lá atrás da minha foto A Duda? Não, a menina dela Ah, tá Não, mas não ia dar, ó Tô aqui tentando entrar no WhatsApp Aí já pensou, você não me entrega? Aí eu ia pensar assim É... Eu ia tentar entrar? Aí ia dar Vos poucos ia dar Mas não dá Porque tem que conectar de novo Entra lá no WhatsApp No Instagram Você realmente mandou O meu site É, eu não tô mentindo Gente, foi trollagem verdadeira Aí ó, gente Esquecemos o nosso celular Dentro do carro de vocês A Duda lá, ó Ai, gente Duda Oliveira Ô, eu não tô acreditando Pra quem não viu o vídeo ainda Que vai sair no mesmo dia O meu e da Duda Desse dia de hoje Que foi maravilhoso, inclusive Pra quem não viu Eu fui trollada no canal da Duda De um jeito saudável, né, gente Porque todas essas trollagens Foram saudáveis Vocês estão de parabéns Vocês estão muito criativos Nessas trollagens Parabéns Eu vou matar vocês Vou pegar vocês na hora Eu tenho que fazer uma trollagem Muito boa Nossa Gente, por favor Vai no meu Instagram Eu posto muitos stories, tá Se vocês quiserem ver Vai no meu Instagram E me manda uma ideia de trollagem Por favor Mas coisa saudável, tá E coisa assim Bem boa Nossa Bem bolada Porque eles é espertas Não vai cair numa coisa fácil, né Tem que responder todos vocês Olha aqui, ó Tem que responder isso aqui Porque a gente tava pra roça Tem oito solicitações Eu ia deixar a Luda chegar em casa Pra responder você Só que aí eu pensei Não, vai ser muito avalado Nossa, eu ia querer te matar Não, tô acreditando Eu fui trollada duas vezes Eu vou dormir E esse vídeo foi finalizado duas vezes Não vou finalizar mais também Agora ela vai embora mesmo, gente Não vai embora, não Vai não? Mas eu vou Tchau pra vocês Espero que vocês tenham gostado do vídeo Espero que vocês tenham gostado da trollagem O celular tá estragado, amor Não liga Ah, tá Acabou a bateria Amém Eu falei pra ele Vai lá no quarto Ver se você filmou Amor Você tá meio que chorando Ai, tô com raiva Deixa eu ver Mostra os seus olhos Não, quer mostrar Mostra os seus olhos Ai, gente Ai, ai Tchau Tchau Muito obrigada por ter assistido o vídeo até aqui E esses aqui, você já assistiu? Se não, é só clicar e você cai direto lá Ah, e essa bolinha aqui, ó Serve pra você se inscrever no canal Caso você ainda não seja inscrito Tchau 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 Obrigado.